Foi sepultado ontem o corpo do taxista assassinado no bairro Siqueira Campos, aqui em Aracaju. Márcio Correia da Silva foi atingido por uma facada no peito quando tentava separar uma briga. A mãe da vítima está muito abalada. O único filho dela, o taxista Márcio Correia da Silva, de 31 anos, foi assassinado. Uma facada no peito, só foi uma facada. E quando o SAMU tentou, que o SAMU também estava no bar, o pessoal do SAMU, quando o SAMU correu para atender, o SAMU disse, pode chamar o Rabecão, está morto. É o único filho que eu tenho e ter essa feria a fazer 32 anos, eu já estava programando ir para lá, já tinha dito a ele assim, vou almoçar com você. O taxista estava de folga. Ele conversava neste bar com alguns amigos, nesta esquina, quando de repente começou uma confusão. Um grupo de pessoas começou a brigar. Foi aí que Márcio tentou apartar a briga e foi esfaqueado. Caiu aqui no chão. Note que bem ao lado do bar existe um posto do SAMU. A vítima recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu ao grave ferimento. No velório, familiares e colegas de profissão prestaram as últimas homenagens. Cabra bom, gente boa, amigo de todos, não tenho o que falar mal dele. Sempre trabalhou por todos, ele é assim, amigueiro de todo mundo. As pessoas têm que começar a pensar, têm que começar a fazer uma reflexão, no momento de qualquer discussão, de qualquer situação. Não adianta, porque o crime ele não compensa. O que aconteceu aqui? Matou um cidadão de bem, matou um pai de família, tá certo? O que o sindicato pede às autoridades? O sindicato pede justiça. E a polícia já conseguiu prender o assassino do taxista. Ele foi detido na rua do Acre, no bairro Siqueira Campos, na zona oeste da capital. Tchau.